sabe o que é mais bonito aqui nessa cidade de Foz do Iguaçu é que o pessoal preserva muito vento então aqui tem muita árvore no centro da cidade olha só que lindo gente não é lindo tem sombra é tudo muito bonito porque ainda mantém-se vivo a natureza né que essas árvores afandosas olha só o verde como é bonito como fica bonito que pena que na nossa cidade não tem mais isso né que todas as árvores que tinha lá acabaram com elas parabéns parabéns Foz do Iguaçu por esse verde bonito que vocês preservam muito legal parabéns